Mais uma sexta-feira mostrando o que, gente? Que é possível ser pobre e ter estilo. E eu não consigo falar esse nome, não rio. E hoje eu trouxe dois produtos. Gente, eu vou ficar mais longe, eu já tinha esquecido, por conta da minha pele, que está me deixando parecido com a barata descascada. Mas eu vou ficar mais longe para que ninguém repare a minha pele descascada. Eu ia trazer um produto só, mas um outro produto me chegou esta semana pelo correio. Eu me sinto na obrigação de mostrar ele aqui pra vocês. Se você estiver se perguntando que batom maravilhoso é este que você está usando, Marina? Eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer pra vocês que ele é um batom líquido mate. Dá pra ver na câmera, né? Mega mate e me custou R$8,00. E eu vou trazer essa dica aqui ainda. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui, por favor. Já clique aqui no gostei aqui embaixo. E também deixe sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no box de informação. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um delineador líquido. Eu estou aqui com um delineado. Gente, foi uma novela pra fazer esse delineado. Eu vou dizer, viu? Eu definitivamente não sei fazer delineado. E já vai uma dica. Eu vou colocar aqui no card um jeito fácil. Fácil não. Um jeito que facilita fazer delineado. Que eu acho que nunca fica fácil. Mas eu vou colocar aqui no card um vídeo que eu ensino a técnica. E outra coisa, gente. Uma dica de ouro pra você. Se você, assim como eu, não sabe fazer delineado, não deixe para ser a última coisa que você vai fazer na maquiagem. Aí você prepara a sua pele maravilhosa. Prepara o olho. Prepara tudo. Aí lá vem você e decide fazer um delineado. O que você faz? Você acaba com a maquiagem inteira. Então, se você não é profissional do delineado, faça igual eu fiz hoje. Coloca a fita, veja esse outro vídeo que eu mostro a técnica da fita e faça o delineado. Porque se for dando errado, você pega o cotonete com o demaquilante, vai tirando, vai acertando, vai tirando, vai acertando. E não importa, você não tem nada ainda nos olhos. Mas se você deixar pra fazer por último, meu bem, você vai se lascar, viu? Eu vou mostrar um delineado pra você de R$5,50. Parece até brincadeira o que eu vou dizer agora. Eu nunca tive um delineador líquido. Eu nunca fui uma pessoa de usar delineado porque eu não sei passar delineador. Então eu prefiro não arriscar. E eu tenho um delineador em gel da Sephora, que é muito bom na prova d'água. É incrível. Mas eu quase não uso também, por quê? Porque eu já disse aqui um milhão de vezes. Eu não sei passar delineador. E eu não tinha um delineador líquido, que é a coisa mais comum de ter, né? E aí eu vi esse delineador. E aí R$5,50 é da Tango. Eu não sei se eu trouxe algum... Eu acho que eu não trouxe nenhum produto da Tango ainda, né? Mas não é o último. Eu já tenho outros produtos da Tango pra trazer. Eu achei a embalagem linda, olha. Dourado, aqui embaixo é vermelho. E ele tem 6ml. E custou, como eu já disse, R$5,50. E aí eu falei, ah, não vou levar esse delineador não. Eu tava lá na loja e fiz isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora. Fiz um risco. Se você gosta daquele acabamento mate, você vai ter que passar uma sombra em cima. Porque o acabamento desse aqui é acetinado mesmo. Ele fica brilhoso. Eu acho bonito. Porque o outro que eu tenho já é mate. Enfim, olha só como ele é preto. E aí eu estava andando pela loja, não sei o que, não sei o que. Olhando outras maquiagens pra testar e trazer pra vocês. E eu falei, ah, não vou levar esse delineador não. E tô aqui e testo outras... Eu, quando eu entro em loja de maquiagem, não sei vocês. Eu saio com a mão inteira pintada, cara, passada a maquiagem, parecendo uma palhaça. E... Aí eu comecei a tirar os batons da minha mão, limpar. E o delineador não saiu. E comecei a esfregar a minha mão. Falei, gente, esse negócio não sai. Comecei a esfregar, esfregar. Ele não saiu. Ele resistiu, assim. Muito mais que os batons mate, que já é uma coisa que resiste muito. Ele é muito bom. A fixação dele é ótima. E o melhor, ele é super preto. Eu tenho dois delineadores em caneta que só me passam raiva. Gente, eles ficam na hora que você passa, assim, meio transparente. O da caneta, eu achei ele mais fácil de passar de todos os delineadores que eu já tive. Porque é mais fácil você segurar a caneta e ir passando, assim. Só que ele é transparente. Ainda adianta nada. Eu passo ele, tenho que voltar com o delineador escuro. E eu achei super fácil. O aplicador dele, super fininho, ó. Ele é firme. Eu já vi um da Avon que esse aplicador dele é tipo uma esponja. Então na hora que você pressiona o rosto, assim, ele acaba carimbando do lugar errado. E esse não, ele é duro. Tá vendo, ó? Ele é uma caneta. Olha como é fininha essa ponta. E ela é mega, mega, mega dura. E a dica de hoje... A primeira dica de hoje é essa, gente. Se você tá atrás de um delineador, esse delineador da Tango, ele é incrível. E por R$5,50, gente. O que que não fica maravilhoso por R$5,50? Me diz. E olha só. Ele aqui na minha mão. Olha aqui, gente. Esse negócio não sai de jeito nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. O que se você também, assim como eu, é meio lerda pra aplicar um delineador, não é muito bom. Eu tava aplicando e tentei passar o cotonete e ele não saiu. Eu tive que passar o demaquilante pra dar uma corrigida. Então você tem que ser rápido com ele, porque ele é muito bom. Muito preto. A segunda dica de hoje é do AliExpress. Eu fiz um vídeo que eu também vou colocar aqui no card com as comprinhas do Ali e da Forever 21. Gente, quando chegou esse aqui eu enlouqueci. Pera aí, rapidinho que tá tudo solto aqui. Porque eu tirei do lugar. São 10 pares de cílio. Esse daqui de cima estão soltos porque eu já tentei usar ontem. Eles são mega naturais. Super fininhos. A base desses cílios é uma cordinha. Não é um... aquele plástico. Então fica super natural. Gente, são 10 pares. E esses 10 pares me custaram R$0,74. Isso quer dizer R$3? Vocês acreditam nisso? Esses cílios foram... Eu achei que eles não chegariam. Eles demoraram... Eles demoraram 3 meses e pouquinho. Mas chegaram. E o que eu pensei depois que chegaram? A pessoa que tem o hábito de usar cílios postiços, pede, vai usando esse aqui e daqui 3 meses chega o outro. Sempre pede a mais e você vai guardando. Não tem essa questão da demora. Você não pode pedir na hora que você tá precisando. Porque aí você vai se lascar. Mas assim, você tem que pedir... Pede aí 3 meses antes. Igual esse aqui. Eu gostei. Já vou pedir outro. Vou deixando no estoque. Você vai guardando, guardando, guardando. E me custaram... Olha, eles vieram essa caixinha linda. Vou repetir. 10 pares de cílios postiços, gente. Me custaram R$7,4. R$3. E... Eu nunca fui taxada do AliExpress. Até porque eu sempre disse. É o que eu disse no outro vídeo. Eu só peço coisinhas baratinhas. Porque se não chegar, eu não tenho estresse. Ontem eu estava indo passear. E eu fiquei tentando colar esses cílios. E eu fiquei tentando colar... É... Uns 10 minutos aí. E eu desisti, gente. Eu também não consigo colar cílios postiços. Eu acho que o meu problema é a cola. Eu comprei uma cola preta. Como eu disse em outro vídeo. Que eu vou colocar aqui no card também. E essa cola, gente... Pra quem não tem prática de chorar. Porque ela é preta. E você tenta colar. Onde ela vai pegando? Ela vai carimbando. Parece que você fez mil delineados errados no seu olho. Enfim, né. Já deu pra ver. Eu não tenho habilidade pra nada. Não tem pra colar... Colar... Colar. Não tem pra colar cílios. Não tem pra passar delineador. Eu vou dizer, viu. Mas foi muito barato. E eles ficam super bonitos, assim. Teve uma hora que eu colei. Zé, metade pra cá. Só que ficou faltando a pontinha aqui. E ele fica super natural. Nossa, lindo. Vou colocar o link aqui embaixo pra você comprar também. Se você gosta de usar cílios postiços. É isso, gente. Essas foram as dicas. Eu quero dizer pra você ficar animada aí do outro lado. Porque eu já tenho alguns produtos pra mostrar aqui nessa nossa série. Incríveis, incríveis, incríveis. Eu fico até com dificuldade em qual ordem eu coloco aqui. Em qual ordem eu mostro aqui. Esse batom mesmo. Eu estou louca por ele. Não sei se ele vem semana que vem. Se vem outro produto antes dele. Porque tem um monte de produto legal pra mostrar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Pra me ajudar na divulgação. É o que eu falo todo vídeo aqui, né. Aquele, ai que saco. Todo vídeo é a mesma coisa. Todo vídeo é a mesma coisa, gente. Não se esqueça de curtir o vídeo. E eu quase ia esquecendo. Eu ia falar, gente. Tem algumas pessoas que comentam meus vídeos aqui. Praticamente desde que eu comecei com o canal. Que não tem muito tempo, né. Mas eu queria mandar uns beijos, gente. Pra pessoas que sempre me mandam uns beijos aqui embaixo. A Bruna Diniz. Sempre comentam. É porque eu estou abrindo aqui na ordem. Estou abrindo aqui nos últimos vídeos. E se eu esquecer alguém, gente. Por favor, você comente aqui embaixo. Porque a internet também não colabora. Eu abro os vídeos. Elas são meus comentários. Mas a Bruna sempre comenta os meus vídeos. A Bruna Diniz. A Maquiar-se. Que não é Maquiar-se. Maquiar-se é o canal, gente. A Jéssica. Ela sempre comenta os meus vídeos. E ela também tem um canal aqui no YouTube. A Vanessa. A Thaís. Se eu ficar falando sobre não, vai demorar muitos anos. A Aline sempre comenta os meus vídeos também. A Vivi. A Ana. A Ana sempre comenta. Sempre comenta. Um beijo pra ela, né. Selma. Eu conheço já o rosto de vocês. Quando vocês comentam, gente. Eu já reconheço vocês. A Babi também. Lana. A Yasmin também. A Elane comenta. Acho que desde o primeiro vídeo que eu postei aqui. Ela sempre comenta os meus vídeos. A Polly também. Polly Makeup. Que também tem um canal aqui no YouTube. Gente, é muita gente. Só tem uma galera grande aí que sempre comenta os meus vídeos. Eu sempre vejo vocês comentando. Eu sempre leio todos e tento responder todos. E eu não consegui ler todo mundo porque a internet aqui não colabora. E não está abrindo por vídeo os comentários. Mas vocês sabem que eu leio. Vocês sabem que eu respondo. E vocês sabem que eu vejo que vocês sempre comentam. Então vocês não deixem de comentar aqui embaixo. Porque eu gosto de ver a opinião de vocês. O que vocês estão achando. O que vocês querem ver. Enfim. E é isso, gente. Muito obrigada por sempre comentar. Por curtir os vídeos. Por compartilhar. Muito obrigada pelo incentivo para continuar com o canal. Porque eu estou adorando isso aqui, gente. Eu estou adorando. Ficar mostrando produtos. Ainda mais esses produtos baratos. Adoro. É a minha série favorita também. Essa de sexta-feira. Porque eu acho muito legal. É isso de poder mostrar produtos acessíveis. Com a qualidade de produtos ótimos. E mostrar que a gente não precisa gastar muito. Para andar bem vestida. Bem maquiada. Etc. Tudo, gente. Obrigada. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.